O item de número 23, que é do diretor Romeu D. Zé de Confina. O item 23, processo 48.500, 22.61.2008.15, pedido de reconsideração interposto pela empresa Amanari Eletricidade S.A. em face do despacho 2616 de 2012, referente ao processo administrativo punitivo instaurado em razão de penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Confina. Na 31ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 21 de agosto de 2012, a diretoria por unanimidade decidiu revogar a resolução 134, 135 e 136 de 2001, que autorizam a empresa Amanari Eletricidade Limitada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração das pequenas centrais hidroelétricas, CH Batista, Jorda Flor e Pilar, ressalvando o disposto no item 3. Determinar também aquela decisão, a CCE que cancela os termos de notificação número 88, 5.340, 5.341, 105.282, 105.419, 105.501, 5.790, 5.648, 5.791 e 5.792, todos 2008, referentes à insuficiência de lastro devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente, referentes a contabilizações de fevereiro a dezembro de 2008. Também efetue, determinou a CCE que efetue o cálculo relativo aos débitos da Amanari resultante do disposto no item A e, por último, conceda um prazo de 90 dias autorizada para a quitação do referido débito junto à CCE ou para apresentar a proposta de parcelamento à ANEL. Caso a empresa efetue o pagamento do valor estabelecido no item C, torna-se sem efeito previsto no item 1, com consequente arquivamento do termo de intimação no item 01, 2008 e a devolução dos autos ASFF para que seja analisada a necessidade de lavatura de auto de inflação contra a autorizada. Também aquela decisão no sentido de determinar a CEM que conclua a instrução dos processos relativos à revisão das penalidades relativas à insuficiência de lastro para a venda de energia e de cobertura contratual do consumo e do não aporte de garantias financeiras. E, por último, aquela decisão também em determinar a ELECTRO que pague pela energia gerada pelas usinas da Amanari durante o período de 1º de junho de 2009 a 1º de fevereiro de 2010. Caso comprovado, valorada ao PLD de cada período de geração. No dia 20 de setembro de 2012, a Amanari apresentou o pedido de reconsideração em face da decisão citada no parágrafo anterior, consubstanciada no despacho 2606-2012. Em seu pedido, alega em síntese que A decisão deixou de cancelar 3T, termos de notificação decorrentes da contabilização retroativa do contrato da Whirlpool. A Amanari quitou todas as liquidações financeiras decorrentes da aquisição de energia no MCP, portanto, não causou prejuízos à Câmara de Comercialização ou qualquer de seus associados. Ou o chamado anatocismo, juros sobre juros, e bis em idem, multa recorrente sobre o mesmo fato gerador. E a resolução normativa 428 deve ser aplicada de forma retroativa. Não cabe penalidade por ausência de garantia. Há limitação de penalidade aplicada sobre o valor de obrigação principal. E, por último, alega que não há razoabilidade e proporcionalidade nas penalidades aplicadas face ao exposto requer. Sejam cancelados os TNs 76-2009, 212 também de 2009 e 265 também de 2009. No valor de R$ 44.793, R$ 29.555 e R$ 21.672, respectivamente. Que se proceda o recalco dos valores de penalidade aplicada a respectivos encargos moratórios, sejam também cancelados os TNs 35, 48, 152 e R$ 318, 2009 e o 41 também de 2009, por ausência de aporte de garantia. No dia 18 de setembro de 2012, a CCE protocolou na ANEL carta informando as medidas adotadas com a finalidade de atender o disposto no mencionado despacho. Nessa carta, a CCE informa que o resultado financeiro resultante da deliberação da diretoria da ANEL era de R$ 3.657.456, devido pela manaria, atitude de multa por não aporte de garantias financeiras, penalidade por insuficiência de laço para a venda de energia elétrica e penalidade também de medição. O montante atualizado pelo IGPM no período de agosto de 2009 a agosto de 2012, corresponde ao valor atualizado a R$ 4.536.285. Esse é o valor da penalidade atualizada. No dia 11 de outubro de 2012, foi publicado no Diário Oficial da União, despacho 3.173, que não concedeu efeito específico que foi requerido pela empresa, a manaria. No dia 22 de outubro de 2012, o processo veiamente distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Aloysio Duarte, representante da manaria de felicidade S.A. Dr. Aloysio Duarte, representante da manaria de felicidade S.A. Reconsideração, pleiteia a revisão da decisão de revogação das autorizações de produtor independente otorgadas à manaria em 12 de abril de 2001, assim como a revisão do montante das sanções impostas pela CCE. Conforme dissemos na abertura de nossa sustentação, durante a 31ª reunião pública de diretoria e com a devida vênia, em se mantendo as sanções desproporcionais aplicadas pela CCE, se estará adiante de uma enorme injustiça. Pensamos que a CCE cabe aplicar as normas e regras de comercialização da forma como as interpreta. Entretanto, cabe à diretoria desta agência avaliar a aderência das sanções impostas aos princípios constitucionais, notadamente os da dosimetria, da razoabilidade e da proporcionalidade. Na decisão proferida pelo despacho de 2.606, esta diretoria determinou o cancelamento dos TNs emitidos sobre a contabilização retroativa do contrato com a Whirlpool. Porém, solicitamos que se observe que deixaram de ser relacionados os TNs 76, 212 e 265 todos de 2009. A Manari possui três usinas, que totalizam 5,5 MW, todas em operação desde abril de 2002, portanto, já há mais de 10 anos, e integra o Grupo Arbaita Energia, que possui outras duas PCHs. A potência autorizada das usinas do Grupo totaliza 11,5 MW. Somos um pequeno agente desse mercado. Em 2006, o Grupo implantava duas CGHs da Tairetá e uma PCH da Eletricidade São Pedro, cujas capacidades estavam vendidas para 2007. Ocorreram atrasos nessas implantações, principalmente nas conexões, devido às dificuldades enfrentadas com a CPFL e a Light, conforme documentado nos respectivos processos. A estrutura regulatória ainda não estava consolidada. As distribuidoras aguardavam pela definição de como ficaria a questão do desconto da TUSD, e tornou-se frequente a morosidade para a conexão de PCHs, principalmente quando a energia destinava-se a consumidor da mesma concessionária. A Anel conheceu e precisou atuar sobre esta prática. O Grupo decidiu por cumprir os contratos de venda de energia daquelas geradoras, e como elas não eram agentes da CCE, a Manari foi o veículo utilizado para a entrega daquela energia. O fornecimento precisou ser realizado com energias compradas, uma vez que a capacidade de geração da Manari já estava negociada com terceiros. Vivíamos um momento delicado no mercado, quando a energia incentivada tornou-se escassa, e a Manari precisou recorrer ao mercado de curto prazo, conforme também já relatado anteriormente por outros agentes. Portanto, ficou uma percepção negativa de que a Manari vendeu energia sem lastro, quando, na verdade, ela foi apenas o veículo utilizado para se atender aos contratos daquelas outras duas geradoras que sofreram atrasos no início de sua operação. Em 2007, a CCE divulgava que não se poderia dar lastro à venda de energias incentivadas com a aquisição de energia convencional, e a Manari ficou impossibilitada de reverter suas insuficiências de lastro. Em dezembro de 2007, a CCE divulgou que o novo sistema de contabilização que entraria em vigor a partir de janeiro de 2008, distinguiria os três tipos de energia existentes, e que as médias móveis de 2007 seriam todas levadas à contabilidade de energia convencional, inclusive as procedentes de energia incentivada. A conclusão é que, se a informação da CCE tivesse sido tornada pública alguns meses antes, a empresa poderia ter adquirido energia convencional durante o ano de 2007, mensalmente, de forma gradual, e sequer teria incorrido nas penalizações de insuficiência de lastro que lhe impuseram imenso prejuízo. Além das médias móveis constituídas pela Manari, acabaram sendo monetizadas pelos elevadíssimos preços do PLD no final de 2007 e início de 2008, ocasionando penalizações desproporcionais para a empresa. Em novembro de 2008, os sócios da Manari venderam a participação que tinham em uma fazenda e liquidaram seus débitos no mercado de curto prazo. Em abril de 2009, o grupo vendeu duas CGHs da Teiretá, e o resultado líquido daquela venda foi integralmente aplicado no pagamento de penalidades aplicadas pela CCE. O quadro que está exposto mostra que, pela aquisição de 25 mil megawatts hora no mercado de curto prazo, a Manari pagou 2 milhões 432 mil a valores históricos, e que, acrescidos aos 26 termos de notificação por insuficiência de lastro de venda, no valor de 3 milhões 465 mil a levaram a ter um custo efetivo de 228 reais e 10 centavos por megawatt hora, muito superior ao valor de referência da época, que era de 139 reais e 44. Ademais, sobre o mesmo débito, também lhe foram aplicadas multas por ausência de aporte de garantias, no valor de 500 mil reais, as quais a Manari pleiteia sejam canceladas por razoabilidade e dosimetria. Cabe destacar que o lastro da empresa estava devidamente garantido, e as multas por não aporte foram lavradas por não estar garantido o pagamento do saldo de penalidades aplicadas, que, à época, já estava sendo discutido com a CCE. Destas sanções, a Manari pagou 2 milhões 301. Subtraindo-se dos 26 TNs de insuficiência de lastro, o valor já pago pela Manari, chegaríamos a um saldo devedor nominal, à época, de 1 milhão 164 mil. Quando este saldo é confrontado com o valor cobrado pela CCE, de 2 milhões 835 mil em agosto de 2009, difere um pouco daquele número, porque aquele número inclui as multas. Vê-se, nitidamente, que a desproporção dos encargos moratórios aplicados sobre o débito da Manari. Quer dizer, 1 milhão 164 mil viraram 2 milhões 835 mil em agosto de 2009. Neste ponto, voltamos à discussão mantida entre os senhores diretores durante a 31ª reunião pública. O único normativo, no âmbito da ANEL, que disciplina encargos moratórios, é a Resolução 552. Na 30ª reunião pública, o Superintendente da SEM manifestou que aquela resolução disciplinaria apenas os procedimentos de liquidações financeiras. Segundo ressaltou, os encargos moratórios sobre penalidades e multas por ausência de aporte e garantias estariam amparados apenas nos procedimentos de comercialização. E chegou a dizer, abro aspas, nós entendemos que todas as penalidades têm que estar em nível de resolução da ANEL. Fecho aspas. Ora, se os encargos moratórios estivessem amparados apenas por PDC, sem amparo em resolução de diretoria, estes estariam elevados de nulidade. E este não é o caso, pois a própria SEM já afirmara na Nota Técnica 2 de 2010 que os encargos moratórios sobre penalidades e multas por ausência de aporte e garantias encontravam-se amparados pela Resolução 552. Item 22 da Nota Técnica 002 Diante do exposto e considerando as planilhas apresentadas pelo agente, é de entendimento desta Superintendência que a aplicação do PDC AM14, gestão do pagamento das penalidades, oriundo da segregação dos valores e penalidades do resultado da contabilização, encontra-se devidamente amparada pela Resolução 552 e constitui a mesma prática já utilizada antes da segregação. Vou ler também aqui a conclusão da Nota Técnica. Diante dos fatos expostos e da análise desta Nota Técnica, conclui-se que a CCE realizou corretamente a aplicação das multas e juros demoras sobre as penalidades devidas pela Manari, amparada na Resolução Normativa 552 e nos procedimentos específicos. Destaco também que a CCE divulga reiteradamente que sua autonomia para aplicar penalidades está amparada na Resolução 552. Pedimos vênia ao Dr. Julião Coelho para relembrar suas conclusões proferidas durante a 31ª reunião pública. Pelo que entendi, a penalidade por falta de garantia financeira está mais severa que a penalidade por falta de pagamento no mercado de curto prazo. E a outra conclusão. Na minha avaliação, uma penalidade por não pagamento de liquidações no mercado de curto prazo é algo mais grave que você não aportar garantia. Então, realmente, tem uma distorção que a gente precisa cuidar de resolver o quanto antes. Posicionamentos da PGE Também pedimos vênia para citar posicionamentos expressos pela Procuradoria Geral Especializada. Parecer 146-2011 O ordenamento jurídico veda o anatocismo, veda a multas desproporcionais e ou confiscatórias. Parecer 419-2011 Tenho que as disposições acerca de multas moratórias veiculadas pela Resolução 428 sobre percentual e base de incidência devem ser aplicadas ao caso da Manari em razão do princípio da retroatividade e da lei penal mais benéfica. Parecer 419-2011 Há a possibilidade de anel avaliar se as sanções aplicadas pela CCE atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Caso se entenda que a reprimenda foi desproporcional, a anel pode revisá-la. Houveram algumas contradições em posicionamentos da PGE. Não obstante os pareceres inicialmente favoráveis da PGE, os mesmos foram influenciados por manifestações contraditórias da SEM, como aquela anteriormente citada, referente à nota técnica 2 de 2010. Como consequência, os pareceres da PGE foram revistos e incorreram nas mesmas contradições. Destacamos ainda que, além dos R$ 2.432.000 pagos pela aquisição dos 25.000 MWh junto ao mercado de curto prazo, a Manari está sendo penalizada em R$ 3.465.000 por insuficiência de las de venda e R$ 500.000 por ausência de aporte de garantias, tudo a valores de 2009. De outro lado, a decisão proferida através do despacho de 2.606 determinou que a Electro pague a Manari pelos 16.900 MWh gerados e não contabilizados pela CCE apenas o equivalente a R$ 288.000. A desproporção é notória. Como mais uma demonstração de sua boa intenção, e atendendo a determinação contida no item 2C da decisão proferida no despacho de 2.606, a Manari apresentou à diretoria da ANEL uma proposta de quitação de seus débitos perante a CCE, a qual julga ser de magnitude justa, além de suportável pelo fluxo de caixa da empresa. A proposta se compôs de pagamento de 3 TNs de penalidade de medição, valor de R$ 19.000 de imediato, e o pagamento de 16 TNs de falta de lasso de venda por R$ 719.000 na data base 7 de agosto, que atualizado para dezembro de 2012 são R$ 900.000, em 36 parcelas mensais iguais e consecutivas, devidamente atualizadas monetariamente pelo IGPM, até as datas dos efetivos pagamentos. Cabe destacar que esse valor reflete exatamente os argumentos que estão contidos no pedido de reconsideração. Mais uma vez lembramos que a Manari não causou perdas a quem quer que seja. Seus sócios alienaram a participação em uma fazenda para fazer frente ao mercado de curto prazo e, posteriormente, duas CGHs para pagar as penalidades aplicadas pela CCE, demonstrando sua boa-fé. Tratou-se, de fato, isolado na história da empresa e do grupo, e notadamente em um momento absolutamente atípico do mercado. Ante a todo exposto, a Manari espera que se faça justiça, através da reavaliação da magnitude das sanções que lhe foram impostas pela CCE, conforme ponderado pela Procuradoria Geral desta Casa, em casos análogos, que a diretoria acate a proposta de liquidação dos débitos apresentada pela Manari e que, liquidados os débitos residuais, o presente processo administrativo punitivo seja encerrado. Agradeço pela atenção dispensada e peço por justiça a esta adulta diretoria. A procuradoria se manifestou nos autos por meio de três pareceres, cujas questões são laterais ao mérito da questão e que já foram apreciadas pela diretoria. No que toca ao pedido de reconsideração, a procuradoria não foi consultada e, pelo que você pôde observar, se repisam as argumentações, se repisa a argumentação trazida anteriormente. Então, conheço do pedido de reconsideração por quanto presentes os requisitos formais. Trata-se de pedido de reconsideração em processo punitivo com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização concedida a Manari e eletricidade limitada para estabelecer esse comprador independente de energia elétrica, mediante a exploração de potenciais hidráulicos das PCHs já mencionadas, localizadas no município de Pilar do Sul, São Paulo. O despacho 2.606 de 2012, de 11 de setembro, cancelou vários TNs, devido à insuficiência de laço decorrente do contrato da Manari com a Wimpul, referente às contabilizações de fevereiro a dezembro de 2008, devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente. Nesse sentido, aplicou o mesmo entendimento dado a outros casos similares já enfrentados pela ANEL, como o caso da Delta Comercializadora de Energia Limitada e também o caso da Electra Comercializadora de Energia. A recorrente alega que três TNs, no caso de números 76, 212 e 265 de 2009, possuem a mesma natureza daqueles já cancelados, razão pela qual também deveria ter o mesmo destino. Os anos altos constatou-se que foram cancelados os TNs apontados pela recorrente em sua defesa, ou seja, foi acatado o argumento inicialmente apresentado e provido integralmente o pedido decorrente. somente agora, quando o pedido de reconstrução é que foram apresentados os três TNs e horas discutidos. Daí o porquê de seu não cancelamento naquela oportunidade. Em consulta à CCE, verifiquei que, de fato, os TNs têm o mesmo fundamento. Assim, concluo que os TNs apontados, esses três, também devem ser cancelados. Por oportuno, solicitei à CCE que calculasse os valores devidos pela Manari, considerando a hipótese de cancelamento da penalidade constante desses três TNs, de modo a refletir também nas multas por não aporte de garantia financeira atualizadas até novembro de 2012. Em resposta à minha solicitação, a CCE informou que o montante atualizado devido pela Manari a título de multa por não aporte de garantia financeira, penalidades por insuficiência de laço e penalidade de medição, atualizado pelo IGP-M até novembro de 2012, é de R$ 4,077,000,00. Com relação aos demais pedidos, que já foram objeto daquela análise do processo que deliberamos na 31ª reunião, então, no pedido de reconsideração, a Manari requer revisão dos valores aplicados a título de multa e encargos moratórios, bem assim, cancelamento dos TNs baseado em suposta ausência de aporte de garantia, considerando as seguintes razões. Incidência disposta no artigo 12 da resolução 552-2002, alterado pelo artigo 4 da resolução 428-2008, retratividade da mora pela penal mais benéfica. Aplicação do princípio não bisídei na aplicação das multas, cobrança de multa sobre multa, que ele já foi colocado. Apedação do anatocismo, que é a cobrança de juros sobre juros, que o entendimento é que essas regras de aplicação de sanções incorrem nessas questões. Limitação do valor da obrigação acessória sobre a principal, consubstanciada, respectivamente, nas sanções por ausência de laço e no preço de energia adquirida, com fulcro no artigo 412 do Código Civil e no princípio constitucional da isonomia, já aplicada em decisões proferidas por essa diretoria. Observância dos princípios constitucionais e legais da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada na limitação de excessos nas penalidades impostas, com efeito de confisco e contrário a todos os procedimentos de cobrança de multa, em consonância com doutrinadores e legislação pátria e a própria ANEL, em resoluções normativas análogas. Esses são os argumentos. Os demais pedidos formulados pela Manari, bem como seus fundamentos, na verdade, já foram submetidos à apreciação da diretoria da ANEL quando o encaminhamento da decisão fora questionada, não havendo fato novo em sejar a revisão daquela decisão. Ou seja, com exceção dos três TNs, todos os argumentos, sem dúvida, relevantes aqui trazidos, já foram objeto de ANAS naquela 31ª reunião, cujo relator foi o doutor Edivaldo. Na própria discussão aqui, realmente ficou claro, e até por isso foi reforçada uma encomenda, um certo desconforto nosso com relação a essas regras de aplicação de penalidade. inclusive aqui foi, na sustentação oral, foi até transcrita alguns comentários feitos na própria reunião, e essa encomenda não é a primeira vez que nós nos deparamos com esse incômodo de que sugerem alguma medida uma certa desproporcional da regra, da regra de aplicação de penalidade. E eu confesso que fiz um esforço muito grande, junto à própria procuradoria, tivemos reuniões com a área, no sentido de verificar se, de fato, aquele espaço para rever a penalidade em função da eventual não proporcionalidade da multa. Mas é uma coisa muito subjetiva, e aí ficamos diante de uma preocupação muito válida, especialmente da área, mas que minha também, de também não fragilizar tantos outros processos que nós já deliberamos, e outros que até estão na justiça, continuam questionando isso, e nós já enfrentamos essa discussão. Então, aqui, eu reforço, eu não sei se já tem um diretor, relator para a matéria, ou ainda está no âmbito da área, o que precisa urgentemente é revisitar essa resolução que define a aplicação dessas penalidades. Porque aquilo mesmo que foi mencionado na sustentação oral, retratando um comentário do Dr. Jurão, com o qual eu concordo, e aqui está presente, que sugere não ter razoabilidade quando você tem uma exigência de aporte de garantia para quê? Para exatamente assegurar que aquela exposição seja paga. Se ele foi lá e pagou a exposição, parece que uma obrigação acessória, que é ter a garantia para pagar, ficou de alguma maneira superada, porque ele não deixou a exposição afetar outros agentes, ele foi lá e quitou. Então, eu entendo perfeitamente a posição do agente, me incomoda, mas, infelizmente, a NEL não tem a liberdade plena, digamos assim, de, vamos dizer assim, fazer justiça nos processos que ela delibera. Ela é meio que escrava das regras estabelecidas e dessa coerência que nós temos que ter e dar, de não fragilizar todo o processo. E também o sinal, porque para o mercado, é claro que, aqui no caso da Manari, sugere de fato toda uma boa fé no processo, toda uma boa intenção em termos de não causar prejuízo a outros agentes, ao mercado de modo geral, mas claro que essas regras de mercado também têm que dar o firme sinal de que não se admite na de imprensa para perder a credibilidade que o mercado tem que ter. Então, realmente, é uma situação difícil. Mas eu não consegui avançar além daquilo que o doutor Edivaldo já havia avançado, exceto com relação a alguns detalhes que agora eu vou passar para o dispositivo de voto. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento para a salpé de reconstrução do tempo posto pela Manari Eletricidade SA, em face do despacho 2.606-2012, referente ao processo administrativo punitivo, instaurado em razão da penalidade aplicada pela CCE, para, 1, determinar a CCE que cancele os termos de notificação nº 76, 212 e 265, todos de 2009, apurados, respectivamente, em janeiro, fevereiro e março, relativos à insuficiência de laço decorrente do contrato da Manari com o Impul, referentes à contabilização de fevereiro a dezembro de 2008, devido aos valores que estavam sendo questionados judicialmente. Também, conceder um prazo, eu diria um prazo adicional, já foi concedido anteriormente 90 dias, estaria por vencer, então conceder um prazo de 60 dias autorizada, contados a partir da publicação dessa decisão, para quitação do valor lá, apurado de R$ 4.077.137,00, junto à CCE. Três, suspender pelo prazo concedido no item anterior, a aplicação da penalidade de revogação das resoluções 134, 135 e 136, todas de 12 de abril de 2001, que autorizam a Manari Eletricidade Limitada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e reforção das PCHs já mencionadas. E caso a empresa efetue o pagamento do valor estabelecido no item 2, arquivar o termo de intimação, 001-2008-SFF, e devolver os autos a SFF, para que seja analisada a necessidade de lavatura do auto de inflação contra autorizada. Esse é o mesmo dispositivo que consta da deliberação anterior. E por último, alternativamente, aquela pagamento em 60 dias, conceder autorizado o prazo de 12 meses, contados a partir do término do prazo definido no item 12, aí eu preferi colocar de maneira bem direta, para o pagamento do valor estabelecido no mesmo item 2, atualizado pelo IGP. Ou seja, ela tem 60 dias para pagar, caso ela faça opção pelo parcelamento, ela tem 12 meses para fazer a partir da data daquele prazo do item 2. É o voto. Em discussão? Aqui, doutor Nelson, só um comentário, em linha exatamente com o que falou o doutor Romeu, eu tenho a percepção de que a penalidade está exagerada, mas o fato de nós a identificarmos hoje como exagerada e sugerirmos um aprimoramento na regra, não significa que a regra anterior seja inválida. Se isso fosse verdade, a gente teria pouco estímulo para avançar, porque toda vez que nós avançássemos, nós condenaríamos o passado. Não é o caso. O ponto aqui, o doutor me ofrezou bem, é o sinal. E vale lembrar que o agente, quando ficou exposto, ele tinha a opção de contratar o laço. Certamente o laço estava caro, ou a gente não tinha condições de adquirir laço naquele momento. Mas ele faz uma escolha. Entre adquirir um laço, que certamente vai ser um valor de PLD mais um delta, que varia de acordo com a oferta de energia, ou ficar exposto. É uma escolha que a gente faz, é uma conta que se faz. Então, os agentes que deixam uma sobra de energia para vender, eles adotam uma estratégica que é legítima. E se depois nós acabamos cancelando as multas daqueles agentes, que em vez de comprarem de quem tinha sobra, optaram por ficar exposto, a gente dá um sinal contrário à observância das nossas regras, e dá um sinal contrário também a esses agentes que, pautado pelas nossas regras, adotam uma determinada estratégia comercial. Então, aqui eu continuo entendendo que a multa está exagerada, mas, dado que vigente está, problema de legalidade ela não tem. Então, nós temos que, de fato, cumpri-la. Eu confesso que ainda me incomoda muito mesmo, que a gente tem convivido aqui nas deliberações, de atitudes absolutamente, vamos assim, incompatíveis com o mercado, de agentes, digamos assim, um pouco mais, talvez, espertos, entre aspas, que se escoram em liminares judiciais e praticam atos absolutamente ilícitos dentro desse mercado, e a gente tem uma dificuldade louca de tirar isso. A gente vê um esforço que faz um agente pequeno, e aí até essa questão que você colocou, de fato, é isso, mas aí naquela época eu tinha aquele entendimento que tinha substituído lá a energia do meu tio, porque não podia ser com energia existente, que seria energia nova, e aí ele até coloca isso na sustentação dele, que não tinha essa energia disponível naquele momento lá, e enfrentou também esse problema. A gente vê o esforço que faz para poder pagar tudo, regularizar tudo, e tocar a vida, respeitando as regras, tudo que estão colocadas, e ter uma disponibilidade. Eu confesso que eu não sei como resolver não, mas me incomoda profundamente a gente quase elevar a inviabilidade de uma agente que está tentando cumprir e fazer o negócio direitinho, e tem uma penalidade monstruosa aplicada nesse processo. Doutor Nelson, aqui o incômodo é similar ao do item 18 e 19, que foi mais fácil resolver. Agora aqui é muito mais complexa a situação. Mas compartilho também do mesmo incômodo, onde, reforçando aqui, que o sinal econômico está inadequado, ou seja, ele é mais penalizado para não aportar garantia, pelo fato de não aportar lastro. Mas são as regras que estão propondo evolução. Aliás, como estão essas regras? Tem já um diretor, relator? Não, você sabe? Não está na garantia financeira. Não, na garantia a gente não está mexendo com penalidade, não. Não? Não. Aqui, só... Eu, quando fui relator do caso anteriormente, eu me lembro que na fase de discussões, a gente falou mais ou menos do que estamos falando aqui. Tem uma resolução mais recente, que trata da alteração da regra de penalidade para as liquidações financeiras. Segundo a 100, ela não se aplica a esse caso, porque aqui nesse caso, o cara não aporta garantia, ele fica inadimplente e entra em uma liquidação e outra, mudaram os credores. Portanto, aí aplica o juro novamente. A diretoria, do que se quis enfrentar esse problema, que se é igual ao cara ser devedor em um banco, é porque muda de dono, aí o cara calcula normalmente todo o juro, etc, etc. Então, o argumento não é bom, mas é assim que está na regra. Isso já tiveram vários pareceres da procuradoria que sustentam que deve ser assim, a própria área técnica tem que ser assim. Em outros casos, nós já tratamos dessa maneira. Mas acho incoerente o tratamento que é feito no procedimento de comercialização e na CC. Acho que por nenhuma razão deveria ter sido permitido o juros sobre juros e muito menos com esse argumento que é porque mudou de credor. Quando da discussão passada, o nosso tentação horário fez referência ao item, acho que 1C, 2C, e ali dizia fazer uma proposta de pagamento. Aquilo que ele disse, sei lá, que dá 900 mil, mais não sei o que, era como se fosse a proposta de pagamento, que seria bem menor do que o valor que está sendo considerado. E aquilo constou do voto, em função da nossa discussão aqui, o valor, mas a gente não sabe quanto é que pode pagar, faça uma proposta. Então, no mesmo prazo que tinha para entrar com o pedido de reconsideração, era também para fazer uma proposta de pagamento. Eu não sei se aquilo pode ser válido como uma proposta de pagamento. Não, porque aquele valor, eu, na verdade, é uma proposta de calcular o valor de uma forma completamente diferente da regra. Então, não vale. Quer dizer, na verdade, o valor já se tem hoje. O que está em discussão, no meu modo de ver, é apenas a forma de pagar o valor que foi apurado pela CCE. O que ele falou foi uma forma de pagar um valor completamente diferente, mas aí é segundo um cálculo que tem lá uma lógica, digamos assim, mas não respeita o regulamento. Esse não pode ser acatado. Agora, o que eu, talvez, não sei o que você acha que vale a pena, porque senão nós vamos aqui todas as vezes nos deparar com o mesmo cônico. Eu acho que tem que colocar um prazo para que haja essa modificação na regra. Só dar um esclarecimento. Basicamente, são três as penalidades. Não quitação dos mercadinhos, de curto prazo, não aporte de garantias financeiras e falta de laço. A quitação é que nós já modificamos, é que se evitou o que se chamava juros sobre juros, e houve uma redução. Agora, na proposta de alteração de garantias financeiras, doutor Julião, há propostas na audiência pública que se modifique isso aí. Então, a gente tem oportunidade de alterar, já agora, não aporte de garantias financeiras. Há de falta de lastro... A gente consegue falar, porque a nossa ideia é julgar sexta-feira. Saiu da porta de hoje, mas a gente consegue fazer isso. Consegue. Há de falta de garantias financeiras. Há de falta de lastro, eu lembro que se discute, são duas coisas, se discute o encargo sobre o não pagamento da penalidade, porque a penalidade por falta de lastro hoje em dia é o maior valor entre o VR e o PLD do mês. Então, ela varia bastante. Essa foi uma audiência pública inconclusa, nossa, que nós temos que terminar, porque mudaria a forma de cálculo da penalidade por falta de lastro. O que se discute, que os agentes falam sempre, é o encargo que é aplicado sobre o não pagamento. Então, ele não... Ele teve falta de lastro em um determinado mês, não significa que ele tem no outro. Como o doutor Julião falou, é uma opção do agente for lá e comprar o lastro e acabar com essa penalidade. Ao não fazê-lo, ele incorre numa penalidade, o encargo aí de 5% sobre o não pagamento dessa penalidade. Então, são naturezas diferentes. Mas o não aporte de garantia, talvez a gente possa resolver agora. O que eu, de fato, acho que precisa ser mais urgentemente enfrentado é pelo aporte de garantia. Realmente, o não... a não contratação de lastro, esse, para mim, esse é grave. Esse é uma situação, realmente, que mais complexa. Mas, então, já está, talvez, próximo a ser enfrentada a questão no processo que você relata, que eu entendi. Salve engano, quando nós abrimos audiência, na norma, isso não está tratado. Mas, como o doutor Fred mencionou, como veio a sugestão de contribuição, que veio a contribuição com essa sugestão, a gente tenta, na sexta-feira, dar tratamento para isso. O último item que você coloca aí, o quinto aí, na verdade, ou seja, ele verifica a forma que você vai pagar. Se você quiser passar em 12 meses, ou pagar no último mês, ou seria isso? É, porque no item 2, quer dizer, na verdade, bastante razoável imaginar que ele vai migrar para o item 5, porque ele tem a opção de pagar de uma vez só no prazo de 60 dias, caso ele não faça o pagamento, ele ainda tem a opção de, a partir daquele vencimento de 60 dias, parcelar em 12 meses, atualizado pelo IGPM. Já propus aqui a forma. Mas aí, considera atendido o item 2, porque o item 3 depende da suspensão do prazo, lá, passar pelo prazo do segundo, né? Sim, na medida, é, talvez, você tem razão, talvez vale a pena aqui precisar melhor esse ponto, né, porque, na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte, se ele, de fato, resolver a questão do pagamento da penalidade, como o doutor Edivaldo já tinha encaminhado no voto dele, vai cancelar lá o termo, arquivar o termo de intimação e fica, não produz, não tem eficácia lá a revogação do autógrafo. Como ele está amarrado no item 2, tem que amarrar também no item 5, você tem razão, eu vou melhorar a redação para deixar isso claro. Romero, quanto ao prazo aí de 12 meses, nós já estamos discutindo, isso é uma resolução nossa, o pagamento de penalidades aplicadas pela ANEL, estabelece esse prazo. Entre nós, já estamos discutindo alguma, não digo mudar, mas excepcionalizar para os casos de intervenções, por exemplo. esse caso, em função das circunstâncias, será que não seria o caso de a gente adotar prazo maior? Entendeu só para... É, como você disse, esse caso de parcelamento desse tipo de encargo não tem previsão de parcelamento, não tem, portanto, ele não está disciplinado em lugar nenhum. O que você sugeriu na outra vez e que eu estou seguindo a mesma lógica, é usar aquela mesma lógica lá do parcelamento das multas da ANEL, mas é, pode ser eventualmente um outro prazo. Nós achamos que, assim, fica muito subjetivo até porque, com aquilo que eu falei, a coerência com outros processos, e colocamos 12 apenas para ficar coerente com a resolução nossa que disciplina o parcelamento de multa, mas, eventualmente, poderia ser um prazo diferente. não há nenhuma restrição que a gente adote um outro prazo, não. Não sei se a gente já adotou esse prazo de 12 para outros, não me lembro. Não me lembro também. Se não adotamos, então é bom porque a gente não estaria provocando qualquer exceção, porque o valor é elevado, 4 milhões, e a consequência do não pagamento é caçar o toalho, entendeu, de 3 PCH, acho que é uma consequência bastante grave. É, mas mais do que 12 não praticamos. Não praticamos. Eu lembro que nós já enfrentamos, eu mesmo fui relator de um desses casos que eu cito como antecedentes aqui, e também era um valor que entendemos bastante alto, teve a mesma dificuldade, nós também enfrentamos essa discussão, eu não me lembro lá se foi conseguido se foram 12, mas não foi mais do que 12, isso nós pesquisamos, mas também assim, não há, de novo, não há nenhuma restrição a que seja, eventualmente, um prazo maior do que 12, não. Poderia ser. o prazo da dívida ativa de inscrição que são 60 meses, mas isso pressupõe também um aumento do valor a ser pago de 20%, se eu não me engano. Você estende o prazo, mas tem uma contrapartida, eleva-se o valor da dívida. É por isso que aqui eu sugeri, vocês certamente perceberam, eu sugeri que o valor fosse apenas atualizado, não fosse remunerado, que é diferente. claro, se coloca um, até porque nesse caso aqui, o Edivaldo e o André, é importante, então, frisar isso também, porque a 63 nossa, ela, ainda que tenha um outro dispositivo, já tem uma posição do Procurador do I, porque lá no caso é um recurso público, tem uma lei que diz que isso tem que ser remunerado e coloca lá uma regra que certamente é bem mais onerosa, digamos assim, a dívida fica mais onerosa do que a IGPM. Aqui, como é um prazo relativamente curto, e temos o espaço para isso, eu estou sugerindo IGPM. Claro que se imaginarmos um prazo mais longo, talvez tenha que colocar um índice que remunera, para a dívida ativa, certamente, tem uma outra regra que é bem mais onerosa do que a variação do IGPM. Mas, de novo, não dá para falar que é da dívida ativa, porque não tem nada a ver com dívida ativa, mas, estou entendendo aqui, é um prazo que pode ser imaginado também. Não vejo restrição a isso, não. De repente, a gente pode fixar a opção 12 meses só com IGPM e 24 com IGPM mais um índice de remuneração. E aí, o agente tem as duas opções, é razoável, escolhe e pague a que escolher. É, está aí uma alternativa interessante. Poderíamos colocar mais uma alternativa, que é o parcelamento num prazo maior, talvez 24 meses, e aí colocar, talvez, a mesma, o mesmo indexador que nós usamos para remunerar as multas da ANEL, que eu não estou bem certo qual que é, não sei se é Selic, ou Selic, mais alguma coisa, TJLP, é alguma coisa que tem um conceito de remuneração. Eu pedi, uma vez, fazer o seguinte, já colocar, como que seja, essa alternativa de pagar, quer dizer, até os 12 meses está só correndo IGPM, aquilo que não for, se ele não tiver quitado tudo até os 12 meses, que a partir daí, aquilo que estiver devendo, passa a ser remunerado, aí você teria que adaptar o voto aí, não sei. Em terceiro mês, em seguida, o saldo é remunerado, então, atualizado e remunerado. Mas aí eu acho que fica ruim, porque fica o negócio sem uma solução, porque nós vamos, e aí como tem a vinculação da autógrafa, eu acho que ele podia fazer opção no prazo de 60 meses, já para toda a dívida. De 24, ou de 24, ou de 12, ou pagar a vista. No vencimento dos 60 dias, ele faz a opção de qual é a escolha que ele vai fazer. Eu acho que fica melhor, porque você já tem uma definição clara de que tem uma solução. Se não, aí fica dependendo do saldo remanescente, eu acho que talvez fosse melhor. Aí eu, se vocês tiverem de acordo, eu acrescento então esse item oferecendo essa outra alternativa. Só estenderia, Romain, o lugar dos 24 sugeridos pelo Julião para 36, que naquela proposta dele que ele chamou de pagamento, ele falava em 36 meses. Mas com a mesma característica que o Julião colocou aí. Está bem. E aí a gente circula esse despacho antes de ser publicado pelos diretores. Correto. com esses ajustes aí. Ok? Então, votação. Voto com o relator considerando esses abendos. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor, então, decidiu determinar a CCA que cancela os termos de notificação de número 76-212-265-2009, apurados respectivamente de janeiro, vereiro e março desse ano, relativa a suficiência de lastro decorrendo o contrato com a Manarir, com a IRPOL, referente às contabilizações de vereiro, a dezembro de 2008. Considero um prazo de 60 dias autorizado contado a partir da aplicação dessa decisão para quitação do valor de R$ 4.077.117,05, suspender pelo prazo condido no item 2, ou, talvez tem que ajustar, né, doutor, com o prazo do item 5, né, com o prazo do item 6, relativa à aplicação da penalidade de revogação das reduções 134, 135, 136, de 12 de abril de 2001, e, caso a empresa efetue o pagamento do valor estabelecido no item 2, arquivar o sistema de notificação 01-2008 da SFF, devolver o processo para essa superintendência, alternativamente, considero autorizadas, então, conforme nós discutimos aqui, prazos de 12 meses de pactação corrigido com o IGPM ou 36 meses com correção e uma remuneração, né, aí eu vou colocar a mesma remuneração das multas da ANEL, porque aí já fica definido, só... É, para guardar a coerência, aí só depois fica a questão da redação que eu circulo para você.